MÚSICA 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 Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, né pessoal? Por que não? Eu não sei que horas vocês estão assistindo ao vídeo, na verdade Pessoal, atendendo alguns pedidos Então, tirando algumas Dúvidas aí do pessoal Eu vou mostrar pra vocês aqui como instalar Um sistema automatizado pra ligar A luz baixa do farol, ok? O sistema, então, quando você Dá partida no carro, já vou mostrar pra vocês no carro Vocês vão ver o sistema funcionando Ele vai acender a luz baixa A partir do momento que o motor pegar Não antes, tá? Não antes Pra não consumir a bateria E deixar focado toda a bateria Lá pro sistema de injeção eletrônica Pra ignição e pronto Ele vai te dar, ok? E quando você Tiver usando o carro Do noite do dia O farol baixo Carregrinha, coalei, bonitinha E funcionando bonitinho Pra não tomar multa, né? Que no final do ano vai pra 130 pau Por enquanto são 85 e 13 centavos, né? Tá baratinho Mas aí, pessoal Vai chegar a noitinha E você vai ter que usar o farol do carro O alto e baixo É isso? Se ficar aceso a luz baixa Pessoal, é a hora que você Precisa usar o alto Quer dizer Serão duas faces da lâmpada acesa aqui Isso vai derreter o bloco do farol Tá? Os farolzinhos de hoje são Dependendo dos modelinhos aí São meia boca Vai distorcer todo o bloco ótico Lá dentro Tá certo? E vai não ter problema Inclusive no soquete da lâmpada aqui Se for do tipo H4, H5, né? Esse sistema mais antiguinho Né? Mas que usa muito ainda hoje Então desse lado aqui A gente tem um aterramento Aqui no meio Nós temos aqui A luz baixa Onde será ligado, né? O nosso sistema Uma luz baixa aqui E a luz alta aqui do lado Então serão Esses dois terminais do lado direito Né? Pelo sistema que o pessoal Tá fazendo aí Vai ficar aceso Vai ficar funcionando aqui E nós temos um aterramento Só pros dois Lembrem-se A soma dos dois Cinquenta e cinco watts Do baixo Mais sessenta do alto É... Noventa por cento usa assim, né? Ou mais É... São cento e quinze watts de potência Derretendo o bloco aqui Torrando o bloco, tá? E torrando também o aterramento Então não pode Bom, além desse tipo de lâmpada Que a pessoa tem Os carros de hoje também, né? Alguns modelos saem com lâmpadas Independentes pro baixo e pro alto Usando a lâmpada H7 Outros modelos, tá certo? Dá certo pros dois sistemas Também, ok? Pessoal Ah... Só lembrando que eu sou totalmente a favor Desse sistema com a luz baixa acesa, tá? Eu até gostaria de usar a luz alta Que chama mais atenção ainda Mas aí é mais aquecimento pro bloco ainda, né? Bom, enfim Ah... Só a favorecinha Já devia ter saído essa lei Há muito tempo Mas com a função de segurança E não pra arrecadar grana Não sei Nesse novo sistema Se você ligou a lanterna Você ligou a lanterna O sistema já vai desativar O dispositivo E vai passar a funcionar o farol Normalmente Alto e baixo Tudo bonitinho, entendeu? Então, só um detalhe pessoal Que... Tem algumas reportagenzinhas aí Que tão dizendo que não pode alterar o sistema Do carro, né? O sistema original Aquela coisa toda Poxa vida, né? E as seguradoras? Como é que fica? Seguradoras... Dependendo das seguradoras Ela te manda instalar um dispositivo no carro Mesmo na garantia E o cara vai ter que cortar as fotos Mexer na instalação original Tá certo? Então, com a seguradora pode Tá? Faça-me um favor, né? Senhores políticos Para de ficar sentado em cima do hemorroida E vai fazer alguma coisa de bom Pra esse povo brasileiro tão sofrido Vamos lá pro carro, vai? Então vamos lá pessoal, olha só Vamos ligar aqui, ó Tem um segredinho aqui Então, olha só Farol, né? Aqui eu tô Lanterna, né? Luz de posição Luz baixa, luz alta, ok? Desligando tudo Vou dar a partida no motor Maravilha Olha só Agora eu vou ligar o farol Então quer dizer Passo pela lanterna Ou luz de posição O dispositivo desliga Aí eu posso usar o farol normalmente Tá vendo? Alto e baixo Desliguei o farol Desliguei a luz de posição A lanterna Aí o farol volta no No dispositivo de novo, tá? Aí eu vou desligar o carro Pronto Já era Pessoal, então tá aqui ó Dois esquemas elétricos Que eu vou passar pra vocês, tá? Porque na verdade o terceiro É pra uma ligação com faróis Que trabalham com negativo, tá? Esses dois esquemas aqui É pros faróis mais comuns, né? Trabalham com positivo no alto e baixo Bom, a gente vai usar um relé de 4 terminais É um relé universal, né? Aquele auxiliar De no mínimo 12 amperes, tá? Não precisa ser relé de 40, 50, 70 amperes Isso não precisa nada disso Os faróis consomem na faixa de 9, 9,5 amperes, né? As duas lâmpadas de 55 watts Normalmente Então vamos usar um fusível Também lá na linha de alimentação Que você pode pegar da bateria Ou no fio mestre, né? Do chicote Fazendo sempre um pontinho de solda E colocando o fusível De no mínimo 15 amperes O pessoal tá usando de 20, 25, 30 amperes Não pode, tá pessoal? Na linha 86, pessoal A gente vai pegar do alternador Do demais alternador Que é o fio da lâmpada Que acende a luz piloto Lá no painel da bateria, né? Então esse sistema aqui Não tem problema nenhum usar, tá pessoal? Existem alguns sistemas de ar-condicionado Que usam essa mesma ligação Para desativar o ar-condicionado Se acaso houver uma pane no alternador E você precisa economizar a energia da bateria Bom, tem que botar um fusível também Que fusível eu coloco? Bom, o relé consome muito pouquinho Nem meio ampere, tá? Então a gente coloca um fusível aqui De 3 amperes Ou até 5 amperes Não tem problema nenhum Vamos usar dois diodos, pessoal Um N4007 Na entrada do 86 e do 85 Usando o catodo, né? O negativo Para o lado do terminal 86 E o anodo no fusível Que entra no alternador aqui Eu aconselho pôr o fusível, tá? O outro diodo Que na verdade esses dois diodos são iguais, tá? E eles trabalham na faixa de 1 amperes O relé não consome tudo isso Vai estar sobrando, tá? Então a gente vai ligar no fio da lanterna Na luz e posição Qualquer um Do lado esquerdo ou direito Não tem problema, tá? Do carro Agora, pegar sempre depois da caixa de fusível Aí o sistema já está protegido, ok? Então quando ele está desligado a lanterna Ou o farol Esse fio é um negativo Que vai então Alimentar a bobina do relé Que quando você der a partida no motor Assim que o motor pegar Esse fio aqui Torna-se positivo Clicando o relé Assim o farol não vai ficar ligado Durante a partida, ok? Então o 30 Com o relé clicado O 30 vai enviar o 87 aqui No 87 Vai enviar para o farol baixo, tá pessoal? Eu aconselho não colocar no alto Eu até gostaria de pôr no alto Para a gente economizar a luz baixa Para usar a noite, né? Mas parece que tem uma lei aí Que não vai permitir que use no alto Se o cara Se o guarda parar no abrito Isso aí pode ter problema, né? Para usar durante o dia na luz alta Bom Então, não mais aqui não tem segredo Bom, vamos lá para o próximo esquema O próximo esquema, pessoal A gente vai usar dois relés Um igualzinho ao primeiro de 4 terminais E um de 5, ok? A ligação do 30 é igualzinho ao primeiro esquema A ligação do 86 também Porém, o negativo É um negativo comum Aterrado na lataria Ou num fio terra aí Ou na própria bateria, ok? O 87, por sua vez Ele vai no 30 do relé de 5 pinos Que então Na posição de NF, né? O contato está fechado, né? E vai alimentar o farol, ok? O negativo aqui do 85 aterrado, ok? A gente está usando essa ligação padrão, tá, pessoal? O 85 no negativo O 86 como positivo Pode inverter? Pode Esses dois não tem problema Mas a gente está usando uma ligação universal O 86 está vindo da alimentação da lanterna Ou luz de posição, né? Que vai... Quando você ligar a lanterna O sistema vai desativar esse dispositivo E não ficar ligado, pessoal O baixo e o alto junto Como em muitos casos aí Que a gente já comentou Que vai derreter o bloco óptico do farol, tá, ok? E muitos me perguntaram também Sobre uma luz piloto A única forma de colocar essa luz piloto Pessoal, indicando quando o farol baixo está funcionando É dessa forma aqui Pegando o 86 do primeiro relé Usando um resistor No caso que eu botei um LED comum E um resistor de 1500 ohms, né? Um K5 Quanto maior a resistência Menor a luminosidade aqui Quanto menor a resistência Maior a luminosidade do diodo, tá, ok? E o negativo dele, o K todo Vai junto aqui no fio da lanterna, ok? Tá certo? Então, quando você ativar a lanterna O 30 passa a mandar para o 87 Desativando o 87A Maravilha, pessoal? Bom, é o seguinte Dizem que há uma lei aí Que não permite esse tipo de dispositivo Como a gente já comentou antes Algumas seguradoras Obrigam você a instalar um antifurto Mesmo com o carro na garantia Então, eu acredito que seja aí Para você esquecer mesmo de ligar o farol Mas nesse sistema aqui Se você esquecer O sistema já vai entrar funcionando A luz baixa Tá ok, pessoal? A gente só, obviamente Não Nós não nos responsabilizamos Por multas ou danos Tá bom, pessoal? E se tiver alguma dúvida aí Você tem que levar para um profissional Não vai se arriscar Mexer na parte elétrica do carro Sem ter um conhecimento Tá bom? Pessoal, nos dois casos Dá para botar uma chavinha geral No negativo, por exemplo Aqui, ó Interrompendo o sistema Quando for levar para uma Manutenção Para que o motor fique funcionando Na oficina, por exemplo E não fique com o farol Aceso o tempo todo Ali, tá ok? Você pode botar isso nos dois sistemas Nos dois esquemas, né? Maravilha? E aí, pessoal Curtiram? Maravilha, né? Putz, fui lá testar o carro Com um amigo lá Agora já está bacana Pessoal, é o seguinte, então Se gostaram Curta, compartilhe Mostra aí para os seus amigos, tá? Se você tem dúvida na montagem Claro Se não é profissional Leva para um profissional fazer, tá, pessoal? Isso aqui não é brinquedo Mexer com a eletricidade do automóvel Não é brincadeira, não Tá certo? Leva para um profissional Que ele vai saber fazer Direitinho para vocês lá E... Só lembrando então A posição dos diodos Ficaria assim, tá vendo? Com o... É bem pequenininho, né? Esses diodos Trabalham com 1A Como a gente mostrou lá É 1M4007 Esse relé não consome Mais do que 0.5A Mas está aqui, ó Então, com o catodo Voltado pro... Pro terminal aqui Né? O catodo aqui Voltado pro 86 Né? E o... Anotlan Que é o lado positivo Vai lá no alternador Só que antes Passa pelo fusível De 3 ou 5A, né? E aqui O lado negativo Que é o 85 Eu tô usando o 85 Eu tô usando o 85 Pessoal e o 86 Como padrão, tá? Pode inverter? Pode, porque é apenas no enrolamento Mas eu sigo uma... Uma ligação padrão, tá? Bom, do outro lado Lá no Fortaleza Um cara super inteligente É meu amigo no Facebook Lá também E o Ferreira Da Eletrocar Ferreira Lá de Araras Né? Grande abraço pra vocês, pessoal Tá bom? Fiquem bem e até uma próxima Tchau! Que pariu Fiquei no mouse Não pulou pra cá E a Eletrocar Ferreira Lá de Araras Com o amigo do Ferreira E o Ferreira, meu amigo E o Ferreira E o Ferreira E o Ferreira E não deixem de ver esses 3 vídeos aqui também, pessoal Né? Como instalar um Relay Como calcular a amperagem de um Relay Como calcular a amperagem do fuzil Maravilha Obrigado, ó Obrigado.